E aí, tudo bem com você? Beleza? Fernando Nogueira aqui. Essa semana a gente vai falar muito sobre email marketing. E por que eu decidi abordar tanto esse tema? Porque nas semanas anteriores eu venho fazendo uma série de testes que estão rolando muito, mas muito, muito bem mesmo. Tanto para os meus produtos no nicho de saúde masculina quanto para os meus produtos de marketing. Então eu mudei algumas táticas, algumas formas que eu trabalho e eu realmente acho que todo mundo deve começar a pensar em ter uma lista, independente da forma que você trabalha hoje, tá bom? Então ter uma lista é algo muito importante. Então logo aqui embaixo, aqui ao lado, você vai acompanhar um texto bem rapidinho que a gente desenvolveu para você, falando os cinco passos que você deve ter para ter uma lista de sucesso e também como você deve faturar com isso. Simples, prático e rápido, mas eu sempre gosto de fazer esse vídeo comentando que eu posso colocar também no YouTube, impactar mais gente. Vamos lá. Olha só. Deixa eu achar aqui. Vamos descer. Vamos lá. Primeiro de tudo, o que você precisa para ter uma lista de email? Um serviço de autoresponder. Serviço de autoresponder é uma empresa que você geralmente contrata e paga para ela para você armazenar a sua lista e fazer todos os seus envios por lá. Esse serviço, em alguns casos, ele custa bem caro. Eu hoje pago no ActiveCampaign mais de R$1200, R$1500. Por quê? Porque a minha lista é grande. Mas eu separei aí para você dois exemplos de serviços de autoresponder que você não vai precisar pagar nada. Um é o MailChimp, que ele tem um plano grátis para até 2 mil contatos e outro é o Egoi, que tem um plano para até 5 mil contatos. Você cadastrando em uma dessas duas opções, você já vai estar apto para começar o seu projeto. Depois disso, o que a gente faz para conseguir que as pessoas se cadastrem nas nossas listas? Fácil. Brindes. Aquelas chamadas recompensas digitais. O que eu estou falando aqui? Vamos supor que você deseja promover os meus produtos relacionados à saúde masculina. Então, você pode fazer um e-book grátis com 20 páginas ou 15 páginas dando dicas para homens que querem ter um desempenho sexual melhor ou homens que querem ter mais disposição. Assuntos relacionados que vão fazer com que a lista se interesse. E essa forma é muito fácil de trabalhar. Há muito tempo, eu fui para um evento lá nos Estados Unidos e eu vi algo que era genial. Qual que era a recompensa que o cara estava selecionando? Ele simplesmente ia até o YouTube e selecionava os 10 vídeos mais interessantes de determinado tema. Porque a informação, a informação organizada, ela também agrada a muita gente. Porque hoje as pessoas têm muita dificuldade de encontrar conteúdo bom. Então, um simples documento de Word que você seleciona 10 melhores vídeos sobre determinado tema, já pode ser uma recompensa. Além disso, você pode fazer um pequeno curso em vídeo, você pode oferecer mais uma vez o e-book que eu acabei de falar, entre algumas outras coisas. Você vai ter lá o seu serviço de autoresponder certinho, bacana. Qual que é o próximo passo? Encontrar uma forma de fazer com que as pessoas se cadastrem nesse autoresponder. E a recompensa digital serve justamente para isso. Isso é muito simples, tá? E como você vai fazer essa captura, eu vou falar para você um pouquinho mais para baixo. É justamente aqui, criando uma landing page. Olha só, você pode achar até que é um pouquinho difícil para você conseguir criar esse tipo de página. Mas eu vou te falar que não. Sabe por quê? Porque os serviços de autoresponder hoje já oferecem uma série de páginas pré-prontas com integração ao autoresponder. Então, com poucos cliques, você vai criar essa página de captura que nada mais é o local que você vai fazer a transação. O que é a transação? Você escreveu uma headline, uma chamada matadora falando Você deseja descobrir os 10 passos para eliminar o tal problema? Você deseja receber um e-book grátis sobre tal coisa? Logo abaixo, um formulário pedindo o nome da pessoa, um botãozinho escrito cadastre-se agora e receba o seu prêmio, o seu brinde e pronto. A pessoa já passa a fazer parte da sua lista. Quando a pessoa entra na sua lista, eu quero que você antecipadamente já selecione pelo menos 10 produtos no nicho. Se não houver 10 produtos, você pode selecionar 5 produtos e já deixa preparado uma sequência de e-mails. E uma dica que eu te dou, uma série de produtos já conta com e-mails prontos. Então você não precisa nem redigir esse e-mail. Exemplo prático? Vamos lá. Você quer promover um dos produtos da Marshall Health, uma empresa que eu faço parte. O que você vai fazer? Você vai criar uma recompensa digital e vai oferecer isso através dessa página de captura, que você vai criar no seu servidor de autoresponder. Legal? Você vai falar com a gente lá na Marshall Health e vai falar o seguinte, Fernando, eu quero promover o MacaX Power, que é esse produto que você está vendo aqui, o MacaX Power, e eu gostaria de saber se você tem modelos de e-mails prontos. E a gente lá tem um monte de e-mails desse gênero. E aí você vai mandar para a sua lista, depois disso oferecendo a oferta. Que é isso aqui que eu tenho em mãos. Deu para entender? Bem legal assim. E depois, o que você vai fazer com essa página? Você vai precisar de tráfego. Ou seja, que pessoas acessem a sua página e se inscrevam para que você consiga justamente angariar essa quantidade de leads. E como você vai conseguir isso? Ou através de tráfego social, compartilhamento em redes sociais, ou através de tráfego pago. Anúncios no Facebook ou anúncios no Google. E aí eu também falo muito sobre call to action. Para você espalhar o maior número possível de links para a sua página, onde for possível. Canais do YouTube, blogs, comentários de blog, comentário de blog de terceiro. O maior número possível de links espalhados por aí. Vão fazer com que o maior número possível de pessoas acessem a sua página. E aí o que vai acontecer? Você vai receber mais tráfego. Quanto mais tráfego você tiver, maiores são as chances das pessoas entrarem na sua lista. Então aqui eu estou fazendo algo mais conceitual. E depois você pode utilizar o espaço de comentários e eu vou tirando sua dúvida. O objetivo aqui é não ser muito técnico. E depois disso, você simplesmente vai repetir e enxaguar e começar de novo. Porque e-mail marketing é prática. Se você começa hoje, você vai ficando melhor a cada dia que passa. Há muito tempo atrás, o meu primeiro lançamento, eu consegui faturar praticamente 40 mil reais em apenas uma noite. Você acredita? 40 mil reais em apenas uma noite, faturamento bruto, com uma lista de mil pessoas. Que eu gerei em praticamente 15 dias. O custo que eu levei na época para gerar essa lista foi de aproximadamente 400 reais. Apenas 400 reais e me gerou esse resultado fabuloso. Então eu quero que você comece a pensar em formas de colocar o e-mail marketing dentro da sua estratégia. Facebook Ads é bom? É maravilhoso. Só que o grande problema disso é que se um dia o Facebook decidir que ele não quer mais ter você lá dentro, o seu negócio vai para o buraco. O SEO é bom? O SEO é maravilhoso. Só que um dia o Google vai mudar o algoritmo e sites seus que estão lá no topo vão lá para baixo. E aí a sua empresa corre perigo. Quando você tem uma lista, você vence esse período de vacas magras. Então eu não sou dizendo aqui que o e-mail marketing é exatamente melhor, que você deve trabalhar só com o e-mail marketing. De forma alguma. Eu acho que ele deve fazer parte da sua estratégia. E com esses cinco passos você vai conseguir já começar a desenvolver esse projeto. Tá bom? Tá tudo escrito aqui do lado. Você vai ver com muita clareza. Lembrando que aqui embaixo você tem um espaço de comentários. E eu tô aqui para te ajudar. E se você gostou desse vídeo, eu peço para que você dê um joinha aqui e se inscreva no canal, porque periodicamente eu vou trazendo muitas novidades para você. E aí, gostou? Bora ganhar dinheiro usando o e-mail marketing? Você vai gostar bastante. Valeu!